Olá pessoal, saudações, sejam muito bem-vindos ao canal Office Garage em busca do conhecimento. Eu sou Luiz Fernando de São João da Barra, cidade iluminada pelo sol, banhada pelo oceano Atlântico, as margens do Rio Paraíba do Sul. Parceiro da LF Solar, estamos aqui concluindo mais um trabalho, na casa estou instalando o HMS 2000DW, já está conectado, pareado, tudo funcionando. Em breve estarei compartilhando com vocês a geração do equipamento. Tem aqui 4 painéis 650W da Canádia, tudo de primeira qualidade. Nós fizemos aqui, eu fomos obrigado a fazer por causa do recurso do nosso amigo Alessandro Felizado. Alessandro Felizado, juntos fizemos aqui essa estrutura, foi feita por nós. E o recurso dele aqui, de espaço físico, era precário. Então, como os palés são bifaciais, achamos aqui a melhor solução foi fazer esse tipo de estrutura aqui. Tem 1,30m cada suporte, está bem intertravado aí, a entrada e saída para o vento, e cada ação tem uma reação de tamanho igual a proporção. Então está aí o pessoal que às vezes critica, mas infelizmente o recurso está aí aqui. E eu, as usinas que mais têm rendimento aí, que estão tudo bem alinhadinho, tudo bem amarradinho. Então futuramente ele pretende também dar continuidade aqui, né? Aqui é um determinante daquela fina, não teria nem como a gente trabalhar. E sendo já, aproveitando que os painéis são bifaciais, optamos aí por fazer esse tipo de suporte. Metalão 50-30, tudo soldado. Aquele tipo de presilhas aí, que a gente já fez aí no canal aí, já há tempo aí, né? Optou para fazer esse modelo aí, que é fácil, a gente trabalha aqui por baixo. E agora temos um aí, esqueci até, vou mostrar para vocês em outro vídeo aí, ou qualquer hora aí dessa aí. As presilhas com alumínio, tá? Com parafuso de inóxido. O pessoal fala, ah, isso aí é ferrugem. Então, tudo para tudo tem um jeito, né? Então tá aqui, deixamos aqui no meio, só precisou fazer duas emendas, no cabo, do primeiro e do último painel. Tá aqui, ó. Painel canadis, 650 watts, bifacial, half-cell. E vamos tá aí. Vendo aí, ó. O Alessandro já tá com um sorriso de orelha a orelha, mostrando aqui as gerações de outro e acompanhando aqui no comprimento, né Alessandro? Ele vai tá aí gerando sua própria energia, só lá, né? E daqui a um dia já vai buscar aí um fogão de indução, usando a I-Fry, ou a I-Fry, seja lá como for. Acondicionado em sala. Isso, vai rufar, tem que aproveitar. Gere sua energia, vem você também gerar sua própria energia. Tá aí, ó. HMS 2000, estamos aqui na cidade de Campos dos Goitacazas, hein? Acerto? Fazendo a instalação do nosso amigo aí, concluindo, né? Tá concluído aí. Agora é só correr para o abraço. Pessoal, beijo no coração, saúde e paz. Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo aí, a próxima instalação aí. Um abraço, Alessandro, aí. Dá um obrigado aí, dá preferência a LF Solar. Fica com Deus aí, Luiz. Excelente. Indico o melhor preço que tem na cidade, na região, se for até do Brasil, cara. Procura LF Solar. E no canal dele do YouTube, né? Tamo junto aí, isso aí, ó. Deixa aquele like aí, deixa o seu comentário. Fale bem, não fale mal, mas fale da gente. Tá aí, ó. HMS 2000DW. E futuramente vão estar aí, ó. É, compartilhando com vocês aí a geração, né? Para ver o... Qual foi aí o resultado final aí. Tá certo? Hoje, o dia de hoje, tá? O sol não fez graça, não deu a carinha. Não tem um raio de sol aqui, ó. Tem um fechadão aí, tudo numbrado. Tá aí, ó. Mostrando a vocês. Dá um close aqui em volta aqui, ó. Aí, ó. Campos do 8 a casa. Certo. Beijo no coração de todos. LF Solar. Office Garage em busca do conhecimento. Até a próxima. Tchau, tchau.